O que é o Tricolor? Foram os 40 minutos do primeiro tempo. Bola na área. Tentativa de jogada e o gol. Gol! Do Tricolor Galeano. Está preocupado. Goleirão do Tricolor e o gol. Gol! Goleirão do Tricolor. Do União ABC. Berto El subiu mais que todo mundo e meteu a cabeça na bola. Ela morreu no fundo do gol. É aquele momento tipo assim, você não vai marcar? Tudo bem, eu vou jogar. Tá, então é melhor eu levantar mesmo. Olha a bola na área. Ih, mais uma bobeira vai entrando. Bate e rebate na área. Olha o gol do Tricolor. Olha o gol do São Paulo. Vitinho. Camisa número 7. Num bate e rebate incrível na área. Ô Vitinho não, foi o zagueirão, né? Camisa número 4. É isso, o Luizão. Tava ele ali, ó. No lugar certo, na hora certa. Isso, saiu camisa 4 pra entrada do 16. Aí entrou o Matheus que você tinha pedido naquela hora. E o gol. Gol! Do São Paulo! Manhozum avança ele, Luizão. No lugar certo, na hora certa. Meteu pro fundo do gol. O Tricolor de São Paulo Galeano. Cruzamento na área. E o gol. Gol! Do São Paulo! Mais uma jogada na área. E o Galeano meteu pro fundo do gol, fazendo o quarto e vai pintando goleada. É verdade. E aí o cruzamento. E o gol. Gol! Do São Paulo! Mais uma vez a bola. Alçada na área. E o São Paulo faz o quinto gol com o Juan. O Vitinho. Fechou o Vitinho. Dominou. Tirou do goleiro. Vai pintar golaço. Tira na hora. H. E põe a mão na bola. O árbitro dá o pênalti. Olha o Galeano. Olha o Galeano. Autoriza o árbitro. Parte o pé direito na bola. No canto esquerdo. E o gol do Tricolor. É o sexto gol do São Paulo. Como é isso? Acabou sucumbindo aí na triangulação de jogada do São Paulo, né Bianca? É o quê? Vai pintar o sétimo. Sétimo gol do São Paulo. Com ele o Juan novamente. Sete a um. Sétimo gol do São Paulo.